Você está sofrendo, sim você que perdeu alguém, você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção, sua presença é real, entregue sua vida, problemas, fale com Deus, que Ele vai ajudar, Deus te trouxe aqui, para aliviar, os teus sofrimentos, rei e autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos, erga sua mão, anuncia ao mundo, ainda se vier, Noite traiço, essa cruz pesada, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer, creia, mais uma vez, proclame, E ainda se vier, noite traiçoeira, essa cruz pesada, Cristo estará contigo, o mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus, Mas Deus te quer escolher, Seja qual for o seu problema, Seja qual for o seu problema, Fale com Deus, Ele vai ajudar você, Ele vai ajudar você, Após a dor, Após a dor, vem alegria, Após a dor, vem alegria, Pois Deus é amor, Pois Deus é amor, E não te deixará sofrer, Escuta, Eu te trouxe aqui, É verdade, Para aliviar os teus sofrimentos, Escuta, Ele é autor da fé, Do princípio ao fim, Do princípio ao fim, Do princípio ao fim, Em todos os teus tormentos, Vamos cantar com todo o nosso coração, E ainda assim que é, Noite traiçoeira, Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, E o mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo, E ainda assim que é, Noite traiçoeira, Se a cruz pesada for, Não, Deus te quer sorrir, O Deus, Não tem uma luz, Anjo do Senhor, Escuda, O que agora eu vou falar, Só o que vai ao céu anunciar, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite a todos, boa noite a você que está em casa Sintem-se convidados a participar conosco este santo texto Você que nos assiste pelas redes sociais Junto com sua família no seu lar Com o texto na mão Com Jesus e Maria no coração Em busca da salvação Vamos dar início ao santo texto Pelo sinal da Santa Cruz Feliz Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Une a todos os santos que estão no céu A todos os justos que estão sob a terra A todas as almas fiéis que estão neste lugar Une a vós meu Jesus Para louvar dignamente vossa Santa Mãe E louvar-vos a vós nela e por ela Renuncio a todas as estações que me sobrevieram durante este rosário Que quero recitar com modesta atenção e devoção Como se fosse o último de minha vida Assim seja Nós te oferecemos, Tindade Santíssima Este credo Para honrar o mistério útil de nossa fé Este Pai nosso E essas três Avemarias Para honrar a unidade de vossa essência E a trindade de vossas pessoas Pedimos Uma fé viva Uma esperança firme E uma caridade ardente Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob pôncio pilato Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde vinha julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos lá, Inísio Cantando a oração que o Senhor Tanto nos ensinou A oração do Pai Nosso Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O connosso de cada dia nos vai ouvir Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Em tentação Mas em glória Do mal Louvemos a Maria Filha bem amada Do Pai Eterno Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvemos a Maria Mãe admirável De Deus Filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Louvemos a Maria Esposa fidelíssima Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Cezano E ao Cezano E todo clero Abençoai e santificais Nossas famílias E dá-nos a paz São Vicente de Paula Rogai por nós São José Rogais por nós Amém E reviewed Amém O Senhor O Senhor Mãe de Deus Mãe de Deus Amém Abençoa Abençoa Ajuda este mundo com o texto dos homens O texto tem contas e é meditado Mas o rei não planta o nosso pecado Convidas a todos que o texto é do povo Só queres que o homem seja o melhor A mãe irá ir no santo rosário Mãe admirável, mãe do santuário O mundo sem pé, nada se consome Ajuda este mundo com o texto dos homens Primeiro Mistérios, contemplamos a ressurreição de Jesus Você que está nos acompanhando em casa Queira pedir as intenções deste texto de hoje Através do Facebook e também pelo Youtube Você pode mandar sua mensagem e pedir sua intenção Meditação Úne-me a todos os santos Entretanto, Maria se conservava do lado de fora Perto do sepulcro E chorava Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro Viu dois anjos vestidos de branco Sentado onde estiveram o corpo de Jesus Uma cabeceira e outro aos pés Eles lhe perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Porque levaram o meu Senhor E não sei aonde puseram Ditas essas palavras Voltou-se para trás e viu Jesus em pé Mas não a reconheceu Perguntou-lhe Jesus Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro Respondeu Senhor Se tu tirastes Diz-me onde pusestes E eu irei buscar Diz-lhe Jesus Maria Voltando-se a ela Reclamou Mestre Diz-lhe Jesus Não me retenhas Porque ainda Não subi ao meu pai Mas vai aos meus irmãos E diz-lhe Suba ao meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus Maria Madalena Correu para anunciar Aos discípulos Que ela Tinha visto o Senhor E contou O que ele Tinha falado Pai nosso que está no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Neste primeiro mistério Vamos rezar Por todas as crianças Que estão nascendo Neste momento Para que Deus dê A santa paz A todas elas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oh meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisam Da vossa misericórdia Amém Mãe de Deus Derramai-nos Sobre a humanidade inteira As graças eficazes A vossa chama de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Confio em teu poder E em tua bondade Eu te confio Com fialidade Confio Segue em toda situação Mãe no teu filho E na tua proteção Amém Família que reza unida Permanece unida Mãe rainha Rogai por nós Mãe na tua vida Mãe na tua vida Mãe na tua vida Nunca sozinho está Mãe na tua vida No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus. No segundo mistério, ainda nas intenções, pelo pessoal que está nos assistindo, a Creuza Silva, ela que está dando boa noite, que Deus abençoe a todos. A Fátima Soares, quero agradecer a Deus por meu aniversário hoje. Obrigado, Jesus. A Rosana Bezerra, também está nos assistindo. Também a Maria Aparecida, peço oração por todos que estão trabalhando nas firmas. Para que Deus os abençoe e os livre de todo o mal. Também a Dayelle Gustava. Boa noite, agradeço a Deus pela minha vida, a vida da minha cunhada, Maria da Glória. Silva, hoje está de idade nova. Vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, você pode pedir sua oração, sua intenção, aqui no nosso encontro do texto. Meditação. Assim reunidos, eles interrogaram, senhor, é por aventura agora que Ildes instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, Não vos pertence a vós saber o tempo nem o momento que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, que sereis minhas testemunhas, em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os golfinhos do mundo. Dizendo isto, ele levou-se da terra a vista deles e uma nuvem oculta aos seus olhos. E quanto acompanhavam com seus olhares, vendo-lhe afastar-se para o céu? Eis que lhe apareceu dois homens vestidos de branco, que lhe disseram, Homens da Galiléia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vós ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que viste subir para o céu. Atos 1, capítulo 1, versículo 6 ao 11 Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa misericórdia. Amém. Mãe de Deus, derramai-se sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe Rainha, rogai por nós, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Mãe Rainha, 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 rogai por nós. Desse terceiro ministério, nós iremos rezar por todos aqueles que perderam a vida com essa Código 19, onde até uma hora da tarde está sendo confirmado 45.585 irmãos que partiram dessa vida. Em que Deus coloque suas almas num lugar bem merecedor e dê confortos a todas essas famílias. No terceiro ministério, nós contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando se encontrava no cenáculo, juntamente com Nossa Senhora. Ainda nas intenções desse terceiro ministério, a gente pede para aquelas pessoas que estão doentes também pelo Covid-19, e a gente pede para aqueles que estão nos hospitais. Inclusive, o seu Quitério Cadu de Araújo, que é o pai de Coyó, ele que está hospitalizado, que a gente possa também pedir esse momento, essa oração, esse texto, por ele. Aproveitar também a gente pede pela saúde também do prefeito do município, o seu Hilário Paulo, para que Deus possa abençoar também todos os que estão nos hospitais e se encontram doentes pelo Covid-19. Também pela todos os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, também aqueles que trabalham também na área do SAMU. Então, que Deus possa interceder a todos, que Deus possa iluminar a todos nesse momento. Meditação Chegando ao dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento hipertuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado. Apareceram então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Achavam-se então, em Jerusalém, judeus e piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente. Maravilha-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente, impressionados, manifestavam a sua admiração. Não só a povertura. Galileu, todos estes que falam. Por metão, todos os ouvimos falar, cada um em nossas próprias línguas maternas. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Diz que esse mistério, também vamos rezar por todos os agentes de saúde, aqueles que vêm dando o máximo para a nossa população. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa misericórdia. Amém. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoai o Santo Papa, nosso Bispo de Ocesano e todo o clero. Abençoai e santificai nossas famílias e dá-nos a paz. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Maria de Nazaré Maria me cativou Diz mais forte a minha fé Que o Filho me amotou Vem se teu Pai me amou Vem se teu Pai me amou Vem se teu Pai me amou E sempre sem mim me veja risar E o meu coração se foi a dor A vida me amou A vida me amou Menina que Deus o amor expõe É a Mãe de Jesus É a Mãe de Jesus O Filho de Deus Maria que o povo entere em Deus Seu Pai me amou No quarto ministérios contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus Ainda nas intenções desse quarto mistério A gente É da oração Pelo nosso Padre João Paulo Nosso Bispo Deus Cezano Também Pelo nosso Papa E todo o clero Peço também a oração Por todos Que estamos aqui Fazendo esse momento do grupo de oração Texto dos Homens Pela nossa cidade E todos que estão nos assistindo A Lúcia Soares também Quero agradecer a Deus Pelo livramento De minha vida E a vida da minha família Obrigado Senhor A Zélia Batista Ela pediu a oração Pela saúde de todos Efermos Do Covid-19 Passa na frente Maria E restaura a saúde De todos Adriana Araújo Ela também pediu a oração Para todos A sua família Meditação Apareceu em seguida Um grande sinal No céu Uma mulher Revestida de sol E a lua Debaixo dos pés E na cabeça Uma coroa De doze estrelas Depois apareceu Outro sinal No céu Um grande dragão Vermelho Com sete cabeças E dez chifres E na cabeça Sete coroas Varia com sua cauda Uma terça parte Das estrelas Do céu E as tirou A terra A mulher Fugiu Então Para o deserto Onde Deus Lhe tinha Preparado Um retiro Para ir E ser Suscetado Por mil duzentos E setenta dias Houve uma batalha No céu Miguel E seus anjos Tiveram De combater O dragão E primitiva Sepente Chamado demônio E satanás Se tudo Do mundo Sendo todo mundo Inteiro Foi precipitado Na terra E com E com ele Seus anjos Seus anjos Eu ouvi do céu Uma voz forte Dizia Agora chegou A salvação O poder O nome Venha a nós O vosso reino Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheira e graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entra as mulheres Pedita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheira e graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entra as mulheres Pedita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheira e graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entra as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheira e graça O Senhor é convosco Bendita suas vozes Entra as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita suas vozes entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Da vossa misericórdia. Amém. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Vou lhe contar uma história De uma jovem chamada Maria Em Nazaré da Galiléia O de qual eu não sei se existir Não sei se era o fim de seus olhos Se tinha cabelos morelos Só sei que Maria de Nazaré Resolveu se casar com José Só sei que Maria de Nazaré Só sei que Maria de Nazaré Não sei se era o fim de seus olhos Não sei se era o fim de seus olhos Não sei se era o fim de seus olhos Se tinha cabelos morelos Só sei se era o fim de seus olhos Não sei se era o fim de seus olhos No quinto e oito ministérios Vamos rezar por todas as crianças abandonadas E por todos os moradores E por todos os moradores de rua No quinto mistério Contemplamos a coroação de Nossa Senhora Como Rainha dos Céus e da Terra Meditação Estes dias meus galhos Como terapênticos Meus ramos São de honras e de graças Cresci como a vinha De frutos De agradável Ordos Minhas flores São frutos de glória Em abundância Sou a mãe do puro amor De termo de Deus Da ciência E da santa esperança Em mim Se acham todas as graças Do caminho E da verdade Em mim Toda esperança Da vida E da virtude Vinde a mim Todos os que desejais Com o arto E enchei-vos De meus frutos Pois meu espírito É mais doce Do que o mel A minha posse Mais suave Que o favor de mel A memória do meu nome Durará por todos os séculos E séculos Aquele que me Ouve Não será humilhado E os que agem Por mim Não pagarão Aqueles que me Tornam Conhecida Terão a vida eterna Eclesiás Capítulo 24 22 28 Versículo 30 Ao 31 Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Caer em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Amém Mãe de Deus Derramai-nos Sobre a humanidade inteira As graças eficazes Da vossa chama de amor Agora e na hora De nossa morte Amém Confio em teu poder E em tua bondade Eu te confio Com fialidade Confio cego Em toda situação Mãe E o teu filho E na tua proteção Amém São Jerônimo Rogai por nós São Cristóvão Rogai por nós Pai eterno Eu vos ofereço Pelas mãos de Maria Santíssima O preciosíssimo sangue Do vosso filho Ofereço também Lágua de Nossa Senhora Pela purificação Da terra E conversão Dos homens Pela filialidade Dos vossos escolhidos Pela vitória Da Santa Igreja E triunfo Do Imaculado Coração De Maria Agradecimento Infinita graça Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignar-vos Agora e para sempre Donar-vos Debaixo o vosso poderoso amparo E para vos agradecer Nós te saudamos Como a salva Rainha Salva Rainha Mãe da misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa salve A vós A damos E agradados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Expões A devogada Nossa E se vossos olhos Misericordiosos A nós Volver E depois De se deixe Mostrarmos Jesus Bendito O fruto Do vosso ventre Ó clame Ó pedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Da promessa De Cristo Amém Terminado o santo texto Nós vamos agora Cantar A Nossa Senhora Canta Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Mãezinha do Céu Catófaites do Céu Mãezinha do Céu Desejo-lhe a prosperiça, então guarda o meu pão, guarda e desvende em mim, como o Filho e a propriedade nossa amém. Como o Filho e a propriedade nossa amém. Pai Celeste, que sois Deus, Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima. Mãe Castíssima, Mãe Intacta, Mãe Temerada, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Vige Produtíssima, Vige Venerável, Vige Louvável, Vige Poderosa. Vige Clemente, Vige Fiel, Espelho de Justiça, Sede da Sabedoria, Causa da Nossa Alegria. Vase Espiritual, Vase Norófico, Vase Signo de Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta dos Céus, Estrela da Manhã, Saúde dos Efermos, Refúgio dos Pecadores, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Rogai por nós Rainha concedida sem pecado original Rogai por nós Rainha assunto aos céus Rogai por nós Rainha do Sacratíssimo Rosário Rogai por nós Rainha da família Rogai por nós Rainha da paz Rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade em nós Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Concediei a vosso servo Nós os pedimos Senhor Deus Nosso Deus Que gozamos e perpetuamos de saúde e de alma e de corpo E que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da plenitude e tristeza e alcançamos a eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém Agora a gente vai para o momento mais importante do nosso texto Onde a gente vai escutar a palavra de Deus Para a leitura do Evangelho Então vamos com a atenção Escutar o que Deus tem para nos dizer na noite de hoje Aleluia 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 Aleluia, a minha alma abrir, aleluia, aleluia, Cristo é meu rei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está dos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de fazer e de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos os presentes. E também os que estão nos assistindo também pelas redes sociais. A liturgia de hoje nos convida a celebrar a décima primeira semana do tempo comum. Liturgia nada mais é do que a ação de Deus agindo sobre nós. Deus, com o seu poder, desce até nós. E neste momento, é através da mesa da palavra que Ele está agindo em nossas vidas. E, apesar do adjetivo comum, esse é um tempo especial para que nós possamos acompanhar todos os passos de Jesus durante a sua vida missionária. Esse é o tempo mais longo do ano litúrgico, com 34 semanas. E é o tempo que Jesus começa escolhendo os seus discípulos e caminha com ele durante todo esse tempo, catequizando, ensinando os ensinamentos da sua palavra. Então, no evangelho de hoje, nesses sete, oito versículos, o autor, que é São Mateus, nos traz o evangelho resumido em três grandes mensagens, que é a caridade, a humildade e a penitência. três grandes valores que o autor nos mostra através dessas palavras, mas que são propostas pelo autor dessas obras, que é o próprio Cristo. O evangelho não é uma intimação, não é uma obrigação. O evangelho é uma proposta. E cabe a cada um de nós acolher ou não. Nós temos essa liberdade de acolher ou não essa palavra. Então, nesse evangelho de hoje, três grandes valores, resumido em três grandes mensagens, que nos faz com que a gente possa caminhar obedecendo a sua palavra. Uma palavra tão bonita, os ensinamentos do dia a dia, para que nós possamos vivenciar e merecer esse reino de Deus. Mas por que é tão difícil de obedecer essa palavra? Porque muitas vezes nós é que complicamos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu um filho para nos salvar, deu uma mãe para nos abençoar, deu a sua palavra, os sacramentos, e a gente ainda tem a mania de complicar no nosso dia a dia. Então o mundo nos propõe muitas coisas sedutoras durante o dia a dia. Mas cabe a gente escolher se é preciso, se a gente precisa mais dessas coisas do dia a dia, dessas coisas perecíveis, que se acabam com o próprio dia, ou se a gente acolhe esses valores que estão aqui dentro dessas palavras desse evangelho de hoje. Então, o dia a dia nos oferece aplausos, elogios, coisas que nos exaltam, quando na palavra diz tudo o contrário. Então, quando a gente orar, não é aquela questão de pegar e orar e orar sozinho, mas aqui, essas paredes desse quarto aqui é do nosso coração. Então, para que a gente possa orar na nossa humildade, sabendo que somos pequeninos, e buscar essa oração todos os dias, porque até o próprio Jesus precisou orar, já na esmola também. Então, quando a gente, geralmente, a gente faz um favor, dá alguma coisa, geralmente, ah, eu vou fazer um favor porque alguém já me fez. Quando, na verdade, a gente tem que passar adiante o favor, a esmola, não é obrigado a fazer, é a quem a gente já recebeu. Então, é uma coisa de repasse, para que o ciclo dentro do reino de Deus possa continuar. E a outra, também, a penitência. Muitas vezes, nos preocupamos, até nesse momento difícil dessa pandemia, muita gente estocando alimentos, o medo de ficar sem alimentos, quando, na verdade, o momento pede o contrário. A gente precisa depositar oração, e não alimento. e muita gente se preocupando em guardar, em comprar, em estocar, quando, na verdade, nós devemos depositar oração, um produto que está tão escasso dentro de nós. Porque, muitas vezes, nós buscamos a oração só na hora das necessidades. do que é necessário fazer exercício para alimentar essa palavra, a gente precisa orar todos os dias. E essa intimidade, virar um hábito. Então, a oração não é para ser vivida como opção. Só quando a gente precisa, ou quando escolhe, ou quando está à vontade. Para que a gente possa alimentar essa palavra, obedecer esses valores que a palavra nos propõe hoje, é preciso oração. É o grande combustível para o dia a dia. Para que a gente possa vivenciar os valores contidos nessa mensagem do Evangelho de hoje. não é fácil. Para seguir Jesus Cristo, ele requer renunciar às coisas do mundo. São dois caminhos. Não tem como caminhar nos dois ao mesmo tempo. Quando a gente está percorrendo os caminhos do mundo, as coisas boas, sedutoras, perecíveis do dia a dia, geralmente, o Jesus está de lado. Então, é uma questão de proposta. escolha. Se a gente estiver necessitando dessa palavra, então, cabe a gente buscar. É como uma água. Então, não é uma imposição. Então, três grandes virtudes que essa palavra nos ensina para que nós possamos ser orientados por ela. Onde o próprio Jesus viveu esses valores no dia a dia. Penitência, humildade e caridade. três grandes coisas, três grandes coisas que fazem parte do contexto dessa palavra de hoje. Então, não adianta só aceitar Jesus Cristo em palavras. Tem que ter caridade. Não adianta comungar um Jesus se não for o Jesus que está nesse evangelho. Só tem esse Jesus Cristo que está nesse evangelho. estão criando vários tipos de Jesus por aí, um Jesus para cada gosto. Mas só existe o que está aqui nessas palavras. Não tem outro. Quem aceita Jesus Cristo e não aceita esse evangelho, não está aceitando Jesus. Quem comunga Jesus Cristo na celebração da Santa Missa e não absorve as palavras do evangelho daquela missa, não está comungando Jesus. Está comendo só hóstis. Então, comungar Jesus e absorver esses valores de hoje e pôr em prática na hora de precisar orar, na hora de precisar fazer caridade e na hora de precisar ser humilde. Então, que essas palavras do Santo Evangelho de hoje possam nos orientar todos os dias para que possamos ser merecedores do reino de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te dar? Por que se escomerça ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele me encanta te falar É te amar te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar A tua salvação A tua salvação Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas Do teu coração? Por que não falassem É te abençoar Por que não aceitar Se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Você me tem tanto pra te falar É te amar te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar A tua salvação Chegamos a um termo de mais um texto que rezemos a mãe de Jesus quero agradecer a presença de todos e a você que de sua casa que participou conosco durante esse texto também o nosso muito obrigado então desejar a todos uma santa e abençoada noite e até a próxima quarta-feira se assim o Criador nos permitir antes da gente encerrar o nosso texto então para os nossos avisos amanhã quinta-feira teremos às seis horas o texto aqui e logo após teremos também adoração ao Santíssimo Sacramento em seguida celebração da Santa Missa então vocês que também nos acompanham pelo Facebook e Youtube continua as celebrações amanhã com o texto adoração ao Santíssimo Sacramento e também a celebração da Santa Missa sexta-feira é dia do Sagrado Coração de Jesus teremos também celebrações da Santa Missa às sete horas aqui né sexta o Sagrado Coração de Jesus celebração da Santa Missa aqui na Igreja de São José Domingo teremos também a Missa Normal sete horas da manhã aqui na Igreja de São José transmissão pelo Facebook e Youtube da Paróquia de São José e também pela Rádio Colinas FM vai estar transmitindo a celebração da Santa Missa domingo sete horas da manhã e também muitas pessoas acho que muitas pessoas já sabem saiu um decreto hoje do Governo do Estado sobre a questão da abertura das igrejas muita gente me perguntaram algumas pessoas me perguntaram hoje se a dobregio ia ser reaberta não a dobregio ainda continua entre as cidades das 85 cidades e continuará fechada né então só algumas cidades de Pernambuco vai ser reaberta as igrejas então é Brejo ainda continua na lista das 85 cidades continua com a igreja fechada enquanto isso a gente fica com as atividades das redes sociais eu quero agradecer a todos que nos acompanharam pelo Facebook pelo Youtube e que Deus possa abençoar cada um de vocês que vocês possam ter uma boa noite que Deus possa proteger cada um de nós agradecer a todos que também esteve aqui conosco que Deus quarta-feira estaremos de volta com mais um grupo de oração texto dos homens que tivemos estamos sempre reunidos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém boa noite a todos e até a próxima quarta-feira com mais uma edição do texto dos homens aqui na Madrid de São José Mãe Oh, mãe, compadre Tu fez apressada E estás a caminho